A cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que sofreu com as fortes chuvas do mês passado, vai receber 5 milhões de reais para ajudar na recuperação dos estragos. Rio Branco, no Acre, também terá recursos para as áreas destruídas. Serão 1 milhão de reais para ações de socorro, assistência às vítimas e reconstrução de serviços essenciais. Segundo o Ministério da Integração Nacional, daqui a três dias os recursos já vão estar na conta das prefeituras.